Mas como é que você tá se sentindo agora? Ai, pergunta logo, gente. Vamos acabar com isso. Ai, não, eu tô... Estamos conversando. Calma, calma. Toma um coninho de se ver. Eu tô extremamente afobada. Primeiro de tudo, você tá bem hoje? Você conseguiu fazer suas coisas? Sim, sim. Você se maquiou, você falou que precisava se organizar. Que hora que eu tenho que sair da minha casa? Que eu preciso me organizar. É porque esse cabelo eu tenho que lavar todo dia, senão ele fica igual a mãe dos Simpsons lá. A Margie? Sabe quando fica aquela coisa amassada pra cima? O meu também tem que lavar todo dia, mas óleo. Eu não tenho opção. O meu precisa ser lavado todo dia. Eu lavo todo dia também. Então tem que ser duas horas antes do compromisso. Quando as pessoas falam pra mim assim, nossa, que você tem um brilho. Eu falo, é oleosidade. É óleo que chama, amiga. É óleo. Esse brilho é óleo. Meu day after é horrível. Sabe o dia depois que tu lavas produtos do day after? É terrível. Não dá. Não dá, eu acabo lavando. Por que eu tô careca? Por exemplo, eu no Big Brother mesmo não ia dar certo. Porque não dá. O jeito que eu acordo, eu acho que não dá. Não, mas lá no Big Brother as pessoas têm o óbito de não tomar banho. Ah, não é? Ô garota, já tô repensando. Ah, como se? Eu decidi se eles fossem chamar. Mas não. Olha, talvez, hein? O Boninho ia querer, hein? Ah, imagina fazer um cocôzinho com todo mundo olhando. Não dá, né? Não, cocôzinho ninguém olha, não. Quer dizer, tem um mínimo umas 15, uns 15 negos ali te olhando, filho. É, tem. Na verdade, tem câmeras e tem gente vendo. Eles só não abrem pra galera. Pra galera. Mas você vai saber que as pessoas estão ouvindo. É. Imagina ficar três meses com o intestino preso. Ai, Viih Tube, eu te entendo. Dá pra entender agora. Não julgaremos. Não julgaremos. Não julgaremos o cocô da Viih Tube. O resto sim, mas o cocô, não. Não, não. Dá pra entender, amiga. Tá tudo certo.